Amigos do blog de Currajnovo, boa noite. Veja as informações que recebemos da CAERN, do engenheiro Eudes Medeiro, sobre o abastecimento. Veja aí. Amigo com a Rovense e aos consumidores e crianças da CAERN, informamos que o sistema do abastecimento de água através de rodízio informa que a água está para carir. E nós estamos apenas recebendo o excesso que aquele sistema não comporta. Então hoje, a partir das 23 horas, estaremos dando uma batelada para concluir o abastecimento do bairro JK. Principalmente, essa rua de conta bem elevada, lá perto da ETA Dourado. E aproveitamos também para informar que a próxima batelada já será para o setor 3, trecho 1-3, que corresponde ao bairro Paizil Maria e, consequentemente, a rua Dona Biró e a de Jacências. Tenham todos uma boa noite. Está aí, amigos leitores do blog de Currajnovo. As informações que recebemos há pouco do engenheiro Eudes Videiro sobre o abastecimento da água de Currajnovo. Hoje está para carir. E com a sobra, eles estão abastecendo aí, fazendo a conclusão aí do abastecimento do bairro JK. E tem as próximas, que será o bairro Paizil Maria. Fiquem todos na paz de Deus e que tenham a noite de terça-feira com paz, saúde e felicidade. Fiquem na paz de Deus.